Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é Mauro Rezende falando. Estou aqui preparando uma pastinha de mel cristalizado de gelé real, para dar para as rainhas virgens que estão nascendo, colocando as abelhinhas novas também junto. Hoje o vídeo é curtinho, já peço para vocês para deixar o like aqui no gostado do vídeo, se inscrever no canal quem não é inscrito e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Hoje o vídeo é bem curto, quando esse vídeo for o ar eu já vou voltar viajando, que eu vou fazer um curso de inseminação de abelhas rainha, com o Luiz Dime, o Baby, em Ponta Grossa, Paraná, com a galera aí que está indo para lá também, são várias turmas. Então esse final de semana eu não vou estar fazendo outros vídeos, então esse é o vídeozinho curto, preparando essas rainhas virgens para levar. Então acompanha o vídeo até o final aí, o vídeo é curtinho. Eu vou estar mostrando a rainha que nasceu aqui há poucos dias na estufa ali, vocês viram a estufa lá, 35 graus, reguladinho, dois termômetros, umidade, se vocês quiserem vocês podem voltar o vídeo ali que eu passei mostrando os termômetros, o marcador digital e tem um analógico lá dentro, é uma rainha virgem da raça calcasite, que é uma rainha europeia, virgem, ainda vai fazer o primeiro cruzamento a voo. Então essa aí nasceu há poucos dias, eu estava alimentando elas ali, vocês viram, tem que controlar bem a umidadezinha lá, a umidade em torno de 50%, temperatura 35 graus, isso não é muito fácil de controlar, porque o espelho d'água às vezes você tem que mudar de acordo com a temperatura externa, a umidade externa, às vezes o ar está muito seco, você tem que botar um espelho d'água maior, às vezes o ar está muito úmido, você tem que botar um espelho d'água menor lá dentro da estufa, na parte que fica mesmo para isso aí, que rainha linda. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esquece de ver mais vídeos do canal, o canal tem mais de 400 vídeos, então acompanhe outros conteúdos do canal, vídeos anteriores, e até a próxima!